Música Nós somos a Soul Black e hoje estaremos homenageando o Lulo Santos. Nacionalmente ele é o que há, as músicas dele, como a gente já sabe, em placa, novela, em placa, tudo que ele faz dá certo, é o nosso Midas. Música Um dos maiores nomes da música pop brasileira, Lulo Santos, estourou nas paradas de sucesso com a canção Tempos Modernos, que é tocada nas rádios de todo o país até hoje. Durante seus 42 anos de carreira, nosso eterno Descobridor de Sete Mares já vendeu mais de 8 milhões de discos, teve 16 músicas no topo das paradas de sucesso e mais de 29 entre as 10 mais tocadas. A primeira música que a gente vai tocar é A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. A Cura, que foi composta em 88 e é com certeza um dos grandes sucessos do Lulo Santos. te convencer pode até parecer fraqueza pois que seja fraqueza então a alegria que me dá isso vai sem eu dizer se amanhã eu não for nada disso caberá só a mim esquecer eu digo vai doer o que eu ganho o que eu perco isso ninguém precisa saber eu gosto tanto de você que até prefiro esconder e pra finalizar vamos tocar toda forma de amor também acredito ser um hino pop né a sou black não deseja mal a quase ninguém igual o Lula Santos nem vou sobrar de vítima da circunstância eu tô plugado na vida eu tô curando a vida às vezes eu me sinto uma bala perdida e a gente vive junto e a gente se dá bem não desejamos os maus há quase ninguém sou black começou no projeto querendo colocar o pop nacional a sua music nacional Timaya, Edmota Lula Santos e estamos tocando nos bares de Londrina pubs de Londrina região e pra quem quiser acompanhar estamos no Face como sou black Londrina e garanto que vai ser um prazer tê-los na nossa noite e aí a a a a a e Tchau, tchau.